E hoje eu vou te ensinar a fazer um frango desfiado na panela de pressão bem gostoso e super fácil de fazer. Aqui eu tenho 1kg de peito de frango. Vamos cortar ele em filezinho. E aqui na panela de pressão vamos adicionar um fio de óleo. Uma colher de chá de manteiga. Vamos adicionar um alho amassado. E agora aqui vamos dourar bem o nosso alho. Já durei aqui um pouco o nosso alho, agora vamos adicionar filé de frango. Vamos adicionar o sal. Coloca uma pitada de sal aqui. Eu vou adicionar um pouco de páprica doce, é opcional. Você pode estar adicionando pimenta do reino, fica bem gostosa também aqui no frango desfiado. E agora vamos adicionar 1 litro de água quente. E agora vamos tampar. E eu vou deixar na pressão, depois que começar a chiar, eu vou deixar de 20 a 25 minutos. Aí vai depender da sua pressão, tá bom? Já se passaram os 25 minutos, agora vamos ver como que tá o frango. Ele já quis dar o fundinho, agora vamos mexer bem com a colher de pau. E aqui pra mim já tá bom. Então faça aí na sua casa e deixe aqui nos comentários se você gostou dessa receita. E também compartilha aí com quem você ama, tá bom? Um beijão e fique com Deus!